E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Este é o canal Wellington Jr. Acessibilidade, trazendo pra vocês mais um vídeo acessível. Bom pessoal, hoje não tava nos meus planos gravar gameplay. Eu sei que vocês já estão farto de tanta gameplay. Eu também! Talvez que eu já tô cansado de tanta gameplay. Mas, eu vou trazer... Eu não tava nos meus planos, mas eu vou trazer mais uma aqui pra vocês. E essa daqui eu vou fazer uma regravação dela. Que eu já gravei há bastante tempo essa gameplay. Eu tava assistindo um vídeo dela hoje e tava aqui relembrando. E vou trazer pra vocês. A gameplay de hoje é do jogo Prove... Prove yours... Vamos de novo meu filho. O nome dele é bem complicadinho, né? Mas vamos lá. É Prove you self agang slinger. Ó, vai vendo. É, pois é. Prove you self agang slinger. Prove a você mesmo que és um bom atirador de pratos. Bom, basicamente isso é um jogo bem simples, com poucas teclas. Não tem menu principal, não tem essa coisa de selecione a opção com enter, não, nada disso. Mas basicamente nós é um jogo, podemos dizer, de disparo, em que nós temos que quebrar pratos. O jogo tem cinco posições. Esquerda de tudo, temos também a extrema esquerda, temos o centro, a extrema direita e a direita de tudo. Bom, o jogo não tem menu principal, o modo da internet executável já roda o jogo, já começa, beleza? Nosso objetivo é quebrar seis pratos e passar de nível. O jogo tem voz própria, está em inglês, não dá pra traduzir, eu não sei a minha tradução, mas enfim. Eu confesso, não sou bom nada, eu não curto muito inglês. Prefiro em espanhol, mas tudo bem, não tem espanhol, mas é inglês mesmo. Eu não vou jogar muito com vocês esse jogo, porque ele torna-se depois repetitivo, mas eu vou chegar pelo menos até o nível VIP dele, não sei. Enfim, vamos ver. A dinâmica dele é bem simples, é com poucas teclas, só são setas direita e esquerda, caminho entre os locais. Depois, direita de tudo, direita e centro, centro, depois esquerda e centro, depois esquerda de tudo, né? Então, são as cinco posições, seta pra baixo, recarrega a nossa arma, seta pra cima, atira. Nosso objetivo é ficar onde o prato tá vindo. Se o prato tá vindo na direita de tudo, nós temos que ir pra direita de tudo com nossas setinhas e descer o cacete no prato e quebrar o prato. Bom, basicamente, isso é o jogo, essas são as teclas, basicamente, essas são as teclas do jogo. Então, sem enrolação, já se inscreva no canal, deixa o like, comente, compartilha. Obrigado aí, é quase, estamos a quase 700 e poucos inscritos, é quase, né, fi? É, tamo quase, hein? Você tá doido, enfim. Vambora. Bom, o jogo não tem menu principal, é molda, entra e já começa o jogo. Então, vamos lá para o nosso tutorial. Eu vou pegar aqui a pastinha do jogo. Vou dar a barra de espaço. Pronto. E vou pegar, aqui nós temos os executáveis. Vou pegar o executável Prove Yourself Agang Slanger. Estou descendo com setas, pode usar a letra inicial, a letra P, por exemplo. Deixa eu ver, acho que não vai, hein? Não vai. Não vai. É, não vai porque não é letra P, velho. Tem letra S. Presta atenção, fi. Então, não vai mesmo com a letra P, né? Letra S, ó. Slanger. Esse Slanger... O BGT é o arquivo compilado, eu acho. E temos aqui o Slanger.es. Slanger.es 5 de 5. Mal eu dar Enter, aqui começa já o jogo, tá? Então, eu vou dar Enter, vai começar o jogo, ok? Qualquer coisa, basicamente é o seguinte. Nós, então, vamos atirar nos pratos. Se nós deixarmos passar 5 pratos ou passar 6 pratos, perdemos o jogo. Ah, então eu deixei... Então nós temos que acertar 6 pratos. Vamos supor que eu deixei passar 5 e acertei 1 prato. Eu passo de nível? Passo. Então, o objetivo é tentar acertar os pratos, né? Sem deixar que eles passem. Porque se eles passam, já era. Acaba. Mas se você tirar pelo menos 1 prato, você passa de nível, ok? Vou dar Enter aqui no Slanger.es. Ó, Slanger.es 5 de 5. Slanger.es, Enter. Round 1. Ó, vou dar 2. Recarrego. Dois tiros. São no centro. Recarrego com seta pra baixo. E movimento. Com seta. Direita e esquerda. 258 points. Round 2. Rodador 2. 515 points. Round 3. Roldador 3. Ronda. É round. É ronda. Tinha aqui. Joguinha até que legal. Offline. Tá? Vou tentar depois deixar pra vocês na descrição o link do jogo. De 5 pratos. E Jon.os. Round 4. Cada vez a música dum praça. Também. É bem isso 1,027 points Round 5 1,285 points Round 6 1,400 points Round 7 1,689 points 1,689 points Round 8 1,936 points Round 9 1,689 points Round 9 1,689 points Round 11 11 E fica mais rápido 2,689 points 2,689 points 2,689 points 2,689 points 2,989 points 2,989 points 2,789 points 3,789 points 3,180 points 3,535 points 3,789 points 427 points. Round 15. Ai, passou. Quebrei. Ai, passou. Quebrei. 3,575 points. Round 16. 3,723 points. Round 17. Round 17. Ai, como é que vai cheirar assim, bala? Oh, droga. Quebrei, pelo menos um. Volta a repetir, turma. Só perde o jogo quando passa os 6 cards. Quebrei, desespero. 3,871 points. Round 18. Oh, droga. Galinhas, cachorros, gente. Nós temos... É isso aí. E eles também estão participando mais aqui. Tá valendo, vamos lá. Ai, que droga. Como assim, velho? 3,971 points. Round 19. Não, 19. Caramba, vai começar assim. Quebrei. Ah, moleque, no susto. Quebrei. Ó, tudo no centro. 4,119 points. 4,119 points. Round 20. Round 20. Oh, droga. Quebrei. 4,119 points. Caramba. Round 21. Oh, droga. 21. Oh, meu Deus. Agora eu vou deixar passar, ó. Agora eu vou deixar passar, ó. Ó, vocês vão ver, ó. 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 E tá passando os pratos. 4,267 points. Prove yourself a gun slinger. Modo de exibição de itens. Slinger. Sim. Quando você, quando o jogo passa os 6 pratos, automaticamente ele fecha o jogo, tá ok? Então é isso. É, basicamente é isso. Eu vou jogar agora até o nível 30 e vou encerrar. Prometo. Eu não quero me alongar hoje não. Hoje eu não quero me alongar nos vídeos hoje não. Por que não quer se alongar nos vídeos hoje, velho? Não, eu não quero. Hoje eu quero fazer uma coisa mais, mais curta possível. Vamos lá. Vou dar Enter e vou jogar até o nível 30, porque vocês já entenderam a dinâmica. Round 1 Sim, eu não quero me alongar nos vídeos hoje não. Hoje eu quero fazer um vídeo mais sério, né? Vocês já sabem que hoje eu tô mais sério, se eu parar nisso? Pois é. Coisa da vida. Vamos lá. 252 points. Round 2 Não, quem faz bem assim, pelo menos gameplays, vi que aquela bagunça e aquela risadeira toda, hoje tá mais sério. Mas enfim. Vamos lá. Ave Maria, moço. 500, 6 points. Round 3. 762 points. Round 4. 7. 6. 6. 7. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 10. 7. 7. 1000 c قال. 10. 10. 11. 11. O que você aprende agora? Inglês? Você aprende qualquer inglês aqui. Algumas pessoas estão me pedindo para trazer uma game play do jogo Bob S. Revenge. Eu vou tentar trazer ele em breve porque eu fui tentar trazer ele uma vez não deu muito certo. Mas eu vou tentar trazer ele em breve aqui para vocês, tá bom? Eu vou anotar aqui na parte das sugestões que aqui na sala a gente tem um bloco de notes com as sugestões da galera de vídeos manuais. 1,516 points. Round 7 1,765 points. Round 8 2,014 points. Round 9 2,2165 points. Round 10 2,516 points. Round 11 2,765 points. Round 11 2,765 points. Round 11 1,516 points. 1,316 points. 2,765 points. 2,965 points. 1,222 points. Round 11 2,765 points. 2,765 points. 2,765 points. 3,071 points, round 14 3,218 points, round 15 3,362 points, round 16 3,552 points, round 17 3,753 points, round 18 3,850 points, round 19 4,053 points, round 20 4,103 points, round 21 4,254 points, round 22 4,397 points, round 23 4,494 points, round 24 4,638 points, round 25 4,850 points, round 26 4,850 points, round 26 5,072 points, round 27 5,215 points, round 28 5,215 points, round 27 5,215 points, round 27 5,215 points, round 28 é aquilo mas deu pra como diz eu deu pra brincar um pouquinho e é isso gente espero que vocês tenham gostado fiquem todos com deus eu vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem esse joguinho aí beleza o elton coloca no comentário fixado cara eu já expliquei pra vocês eu vou ter que eu teria que pegar o link colocar em um bloco de notas abrir o vídeo no youtube lá nos comentários adicionar comentário fixar né eu vou ver como é que eu fazer depois mas enfim eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse joguinho pra vocês baixarem aí tá certo gente um grande abraço e até a próxima valeu